O silêncio e o caráter confidencial do sínodo foi novamente defendido. Por que tanto silêncio? Alguns se perguntam. Sinais dos tempos, gramática da sinodalidade muito mais do que aconteceu nessa primeira semana, é o tema do vídeo de hoje. Vamos descobrir os primeiros pontos já definidos nessa primeira semana, opiniões e algumas polêmicas. Antes, te convido a deixar o like, pois muitas informações aqui, você não vai ver na grande mídia, te convido a se inscrever no canal, para acompanhar não só o sínodo, mas muitas notícias, devoções, orações e muito mais. Obrigado! Um importante líder no processo do sínodo incentivou os participantes a interpretar os sinais dos tempos para encontrar uma nova abordagem para a gramática da sinodalidade em nossa era. O cardeal Jean-Claude Lerich, relator-geral da 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, destacou que, assim como a linguagem evolui com o tempo, o mesmo ocorre com a abordagem sinodal, que precisa se adaptar à realidade atual. Descobrir essa nova abordagem para a sinodalidade, que significa caminhar juntos, é o objetivo declarado deste sínodo, que se estenderá ao longo do mês e culminará em uma assembleia final em outubro de 2024. No entanto, os líderes do sínodo também enfatizaram que esta reunião quebra com muitos dos padrões dos sínodos anteriores dos bispos. O cardeal Mário Grech observou que, pela primeira vez, o sínodo inclui não apenas bispos, mas também leigos, religiosos, diáconos e presbíteros como membros plenos da Assembleia. Cerca de 27% dos 365 membros votantes da Assembleia não são bispos, incluindo 54 mulheres, e aproximadamente 80 membros sem direito a voto, incluindo especialistas e facilitadores, também estão participando do processo. Grech destacou que nenhuma delegação poderia representar adequadamente toda a diversidade do povo de Deus, e o sínodo não pretende ser uma representação completa da Igreja, pois não inclui a plena participação do Colégio dos Bispos como em um concílio ecumênico. No entanto, ele enfatizou que a presença de todos esses participantes destaca a unidade do processo sinodal, O cenário único do sínodo da sinodalidade, realizado na sala de audiências Paulo VI em vez da sala tradicional do sínodo, também foi mencionado nos discursos de abertura. A disposição das mesas redondas, em vez de uma hierarquia, foi escolhida para facilitar a discussão em pequenos grupos, refletindo a experiência do povo de Deus nas etapas anteriores do sínodo da sinodalidade, que começou em 2021 com fases diocesanas, nacionais e continentais. O Papa Francisco também se sentou em uma mesa redonda, simbolizando a igualdade de todos os participantes. As câmeras capturaram os palestrantes em todas as mesas, exibindo-os em uma grande tela na frente da sala e em quatro displays nas mesas redondas. Olerich enfatizou que ninguém é a estrela do sínodo, e o verdadeiro protagonista é o Espírito Santo. Ele também observou que os bispos menos ativos nas fases anteriores do sínodo podem enfrentar desafios com esse formato, enquanto muitos não-bispos foram ativos na fase continental do processo. Os organizadores reconheceram que o processo que levou ao sínodo da sinodalidade teve seus desafios, mas também legitimou a Assembleia atual. A participação global da Igreja e a consulta ao povo de Deus foram fundamentais para preparar o terreno. Olerich explicou que a busca por uma nova abordagem da sinodalidade não parte do zero, mas se baseia na rica tradição teológica da Igreja e no Magistério dos Papas, especialmente o Papa Francisco. Ele enfatizou que o trabalho do sínodo não deve ser um debate parlamentar, mas um caminhar com Cristo dentro da Igreja. Com a abertura do sínodo da sinodalidade concluída, os participantes agora estão envolvidos em discussões e votações, com acesso limitado à imprensa. Quatro módulos se concentrarão nas questões do Instrumentum Laboris, e uma sessão final abordará um relatório de síntese. Olerich expressou a esperança de que esta Assembleia desenvolva um roteiro para o próximo ano, indicando áreas de consenso e reflexão mais profunda, sempre seguindo a voz do Espírito. Sínodo confidencial? Por que de tanto silêncio? Em consonância com a atmosfera de sigilo e confidencialidade que prevaleceu nas coletivas de imprensa anteriores ao sínodo, bem como com o jejum de opinião pública solicitado pelo Papa Francisco na abertura do evento, Paulo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, enfatizou as palavras do Papa e sumarizou a estrutura da Assembleia. Ruffini ressaltou que a primeira novidade do sínodo é a natureza confidencial dos procedimentos dentro das paredes da sala, priorizando a escuta entre os membros do sínodo. Ele explicou que essa confidencialidade se deve ao fato de que o sínodo é um período de discernimento no espírito, um processo lento e deliberado. Ao ser questionado por um jornalista sobre a preocupação de muitos católicos em relação ao perfil de alguns participantes, incluindo aqueles que apoiam a ordenação sacerdotal de mulheres, e sobre o silêncio que permeia o sínodo, Ruffini enfatizou que o sínodo é um corpo coletivo, um nós, e cada membro é solicitado a reconhecer que suas intervenções fazem parte de um todo. Ele destacou a importância da humildade por parte dos participantes, uma vez que seus pensamentos pessoais estão inseridos em um discernimento mais amplo. Após a primeira congregação geral no dia anterior, na qual o Papa Francisco fez uma intervenção, os 35 círculos menores se reuniram pela primeira vez no segundo dia do sínodo. Eles se concentraram na sessão do Instrumentum Laboris, que abordam os sinais característicos de uma igreja sinodal e a conversa no espírito. Nesse primeiro módulo, os membros de cada círculo tiveram quatro minutos para se apresentar e compartilhar suas experiências durante o processo anterior, incluindo as etapas locais e continentais que ocorreram antes da sessão em Roma. Cada mesa inclui um facilitador responsável pela eficácia da metodologia. Após um período de silêncio e oração, foi feito um breve resumo do que foi discutido no grupo, e um porta-voz, eleito pelos membros da mesa, transmitirá as discussões para a Assembleia Geral. Os documentos distribuídos aos membros do sínodo pela Secretaria Geral continham perguntas relacionadas a Incentivando a reflexão sobre como a liturgia sinodal poderia destacar a contribuição distinta de todos os participantes, bem como sobre os encontros com membros de outras igrejas, comunidades eclesiais e religiões, visando aprender a caminhar juntos com eles. Enquanto o sínodo da sinodalidade começou em Roma deixando no ar várias questões em aberto, as regras de participação para os cerca de 450 participantes do encontro em Roma foram publicadas esta semana. O cardeal Mário Gresch, organizador do sínodo, divulgou os regulamentos para a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos no final do primeiro dia de trabalho. Diferentemente dos regulamentos anteriores, que mencionavam Segredo Pontifício, o novo regulamento não contém essa referência. No entanto, a promessa de privacidade e confidencialidade é ainda mais rigorosa. Os regulamentos atuais enfatizam que cada um dos participantes está obrigado à confidencialidade e descrição, tanto em relação às suas próprias intervenções quanto às dos outros participantes. Além disso, essa obrigação de sigilo persiste mesmo após o término da Assembleia Sinodal. A publicação dos regulamentos ocorreu juntamente com os discursos introdutórios do Papa Francisco, do cardeal Mário Gresch, do relator-geral do sínodo, cardeal Jean-Claude Olerich S.J., e de sua Beatitude Sidrac, líder da Igreja Copta Católica. Embora os materiais do retiro espiritual tenham sido distribuídos aos jornalistas com antecedência, os discursos iniciais só foram disponibilizados após serem pronunciados, embora tenham sido transmitidos ao vivo. O Papa Francisco estabeleceu um precedente ao falar de improviso diretamente aos jornalistas, enfatizando a importância de escutar o Espírito Santo e sugerindo a necessidade de um jejum da opinião pública para facilitar essa escuta. Isso reflete uma preocupação subjacente de que possa haver uma agenda mediática orquestrada ou influências externas que possam obscurecer as discussões e as dúvidas sobre a nova metodologia do sínodo. Ao contrário dos encontros anteriores, não está prevista a elaboração de um documento final no sínodo da sinodalidade 2023. Em vez disso, os regulamentos estabelecem a criação de um relatório que conterá os principais pontos discutidos. Os círculos menores votarão em seus relatórios buscando uma maioria simples, enquanto o relatório final precisará da aprovação de dois terços da Assembleia. O processo a ser seguido caso o relatório final não alcance o consenso necessário para a publicação ainda não está claro. A metodologia inovadora do sínodo envolve o uso de mesas redondas compostas por 11 indivíduos, visando promover o diálogo com base na igualdade diante de Deus. Os temas são pré-determinados e questionários orientarão as discussões com especialistas disponíveis para fortalecer os argumentos. A sinodalidade como método desempenha um papel central, embora seus resultados potenciais sejam pouco claros. A abordagem do Papa Francisco, que mantém todas as portas abertas sem preconceitos que as fechem, enfrenta seus próprios desafios. Esse método pode produzir resultados imprevistos? Talvez sim. A imprevisibilidade também é uma característica marcante do processo sinodal, o que gerou apreensões. Em janeiro, em resposta às preocupações dos bispos, os cardeais Greggio Lerich enviaram uma carta a todos os bispos do mundo, destacando o papel fundamental dos bispos. E esse foi um resumo do que aconteceu nessa primeira semana do sínodo. Como podemos ver nesse vídeo? Algumas das dúvidas de como funciona o sínodo, as mesas de debate foram esclarecidas, porém ainda restam alguns questionamentos desse tempo de escuta que é o sínodo. Que possamos rezar pela igreja e pelos participantes do sínodo. E se você gostou do vídeo? Te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e também a compartilhar essas informações com mais pessoas, para isso ajude compartilhando o vídeo. Até a próxima e que Nossa Senhora abençoe você imensamente. E a próxima e a próxima